Está agora, 15 minutos. Classificação livre. É, vamos ver esse mesmo texto. Dia 13, né? Ah, dia 13, né? Já é. Opa, estamos aqui, começou aqui um programa aqui. Qual que é o nome desse programa aqui, gente? Gorda Shop. É, não, não, é, pode, pode... 15, 15 minutos. Double Shop, ah, 15 minutos. 15 minutos, começando aqui o 15 minutos de sexta-feira. Hoje é dia dos namorados. Ah, hoje é dia dos namorados. Adanis, você foi a indústria que enviou... Não, é, bacana, muito bacana. Dia dos namorados. Tu tem que tocar até uma música romântica aqui pros gatinhos, pras gatinhas que estão namorando, né? Manda aí, manda aí. Cuidado que os namorados estão acabando agora. Ah, é, rapaz. Então, fica aí com 15 minutos fora do ar e é isso aí, viu? Temos o primeiro e-mail do nosso programa de hoje, nos chega do Guilherme Dias dos Santos. E aí, rapazes, eu gostaria de pedir duas coisas. Uma delas é o Dinheiro Preto cantando o hino dos Santos. Silêncio. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. É glorioso alvinegro praiano. Ele não vai ganhar nada esse ano, Edu. É assim. E outra é pra falar pra Mariana Ramos, do Liceu São Paulo, que eu amo ela, pra você perguntar por que ela não fica comigo. Mariana, se você estiver assistindo a gente, manda um e-mail dizendo por que você não fica com Guilherme Dias de Santos. Ô Guilherme, ô Guilherme, deixa eu falar uma coisa pra você, rapaz. Você não pode ficar pedindo pros outros dar recado pras mulheres, não, rapaz. Você nunca vai pegar ninguém desse jeito. Dá dado o recado, viu? Mandou bem, Keb, eu concordo inteiramente com você. Nós vamos continuar o programa com o e-mail do Diego César, aqui do Rio de Janeiro. Marcelo, eu queria que você falasse dos tipos de flatulência, ou seja, peido, não é? Eu, por exemplo, faço o tipo inconveniente, aquele que vem de mansinho e depois faz um estrago. Bom, vamos imaginar aqui, eu acho que teria um peido muito legal, que seria o peido controlador de passeatas. O pessoal, nós queremos direitos, eu quero dar um... Aí todo mundo... Dispersa, passeata é mais barato do que a bomba de gás lacrimogênio e a bomba de efeito moral. Como é que deve ser a bomba de efeito moral? Bum! Animal, fica na tua. Moleque, tu é moleque. Volta pra casa. Vai trabalhar. Olha, tá aí, a gente mora no Brasil, a gente tem que se acostumar com golpe, né? Golpe é uma coisa muito normal aqui no Brasil. Ah, isso é verdade, rapaz. Pelo amor de Deus. Começando pelo pessoal que faz superfaturamento. Superfaturamento é um golpe muito legal, eu gosto muito. Inclusive, eu queria pedir esse momento aqui, né? Que a gente pediu pra MTV uns negocinhos que a gente estava precisando. Que são 17 violões. Né? Loja. O que é o violão que vai poder afinar, né, direitinho? Isso aí, é oito câmeras. Oito câmeras, né? É, 350 máscaras. É, é verdade. É, é mais sete televisores, né? Cinco moças, né, bem dotadas pra poder fazer o serviço ali atrás, ali e tal. Isso aí você deixa pra lá. Essa parte a gente corta dando dinheiro pra pessoal da edição, né? Agora eu queria saber o seguinte, meu querido Kiabo, como é um processo seletivo de estagiário, né? Porque pro Kiabo fazer parte dos 15 minutos, o que ele teve que fazer? Tocar iron, usar meia colorida. Que nada. Olha aí, fazer chapinha no cabelo. Que nada, rapaz. Agora um estagiário pra ser contratado, o que ele faz? Olha que difícil. Primeira prova do cafezinho. Você tem que levar um café do ponto A ao ponto B e sem errar a quantidade de gotas de adoçante. Porque veja bem, o cara pede cinco gotas de adoçante, aí tu vai... Ih, caiu um jorro. Aquele jorro ali valeu por quantos? Ah, vai saber. Então é uma função dificílima. E aí você leva três cafés, um sem açúcar, né? Pra aquele seu chefe neurótico. O outro com quatro gotas de adoçante pra algum mala. E o outro com bastante açúcar. E na hora, como é que você vai saber de quem é quem? Tipo na vela mexicana, você tem que envenenar o marido, mas a tua acaba bebendo veneno e cai, entendeu? É, rapaz, é uma coisa de louco isso aí, viu? Malditos estagiários, viu? Tem outro tipo, o peido aceito, né? O cara tá no hospital, mal, com problema no intestino, tomando laxante, o cara feida. Tudo bem, né? Tem que aceitar, afinal de contas, né? Vovô. Vovô quando vai pra... Ah, vovô dá aquela peidadinha, o peido aceito. O peido da Silva, que é aquele peido do trabalhador brasileiro que trabalha, acordou às cinco da manhã, foi dormir duas da manhã, pega um ônibus, uma van, come uma coxinha de risole na rodoviária, depois pega aquela bala que o cara deu no ônibus, que mistura tudo e dá aquele peidão após o almoço, de dobradinha com leite, com nescau, absolutamente, olha, é compreensível isso. Amém! E quem faz música popular no Brasil também é picareta, porque no meio da música entra logo a sacanagem e o cara apaga logo o peitinho. Aí, galera, o programa vai ficando por aqui. Olha aí, você que é picareta, irmão, pega leve, picareta no sapato, picareta na moral, porque a picaretagem é um grande, irmão. Um dia vão picaretar você, correto? E a picaretagem volta em dobro. Toca qualquer coisa aí, porque afinal de contas, né? A gente sempre tá revindo com a música, manda ver. Toca aí, toca com convicção, nem de mão leve não, manda ver. Toca com força, que eu sei que você sabe. Vai. Você vai deixar o teu caso ou vai ficar falando? Ah, meu Deus do céu. Desculpa, seus passos. Dollar, there is over, I must tell you, you must know. E aí, rapaz, e aí, Gutinho, que tá assistindo a gente aí, rapaz? Agora chegou o momento de você mostrar seu videozinho, né? Isso, dinheiro, desuniu. É, rapaz, é isso aí, rapaz. Você vai mandar seu videozinho para 15 minutos. Você fez lá, 15 minutos, lá, você era 15 minutos. É coisa de louco, rapaz. É coisa de doideza, não quero. É, rapaz, é isso aí, meu irmão. Agora vem se manda um videozinho decente. Que os videos estão horríveis, rapaz. Estou revoltado. Vou bater nessa bancada, rapaz. Rapaz. Deve ser mais ou menos assim. Hoje, papai acordou chorando. Mamãe fez chapinha no meu irmão. Eu me atrasei para a escola porque não conseguia pintar meu olho sozinho. E quando eu cheguei atrasado, seus colegas roubavam de mim. É a família NX0, é essa aí. Que, 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 falo de respeito aí com os caras que estão trabalhando dura aí? Não é, são parceiros, tudo parceiro, tudo brother, tudo família. Pô, entende as piadas? Piada, meu irmão, é alegria, é referência, é descontração, é aceitação. Pô, é tudo isso, né? Eu aqui tô olhando o roteiro do programa aqui, ó. Então, o que que tá escrito aí? É, tá escrito... Deixa falar, deixa falar. Não, agora fala, tu que é picareta, tá bom, pista, rapaz, tu não presta, tá moleque, tá moleque, tá moleque. Eu já falei... Eu já desardei aqui, rapaz, meu Deus do céu, rapaz. Agora, tem um pessoal que fala o seguinte, que o estagiário aplica tudo que ele aprendeu na faculdade no trabalho, mentira, né? Ah, rapaz, eu não entendo esse negócio de trabalho, não. Work is for suckers, esse é o meu lema. Trabalho é pra chupadora, é isso? É, rapaz. Que que você tá fazendo aí? Work is for suckers, né? Tá bom, um abraço. Porque tem um work is for suckers, né? Você tá liberado hoje, sério, não? É, tá liberado? Tá liberado, pode ir. Ah, pode ir. Work is for suckers, meu irmão. Vai lá, um abraço, meu irmão. É, meu irmão. Um abraço. Eu vou pra onde, rapaz? Tu é sucker ou tu não é sucker? Ah, rapaz, mas o sucker tem vários significados, né, amigo? Depois a gente acaba discutindo isso aqui, vai ao trabalho, aí depois você manda o sucker. O Mário Diner. Mário Diner, grande Mário Diner. Me deu uma luz aqui agora, meu irmão. É, meu irmão, é, rapaz. É verdade, vamos pro intervalo daqui a pouquinho, a gente volta. Tem meu tio, tem meu tio Luizinho, meu tio Juninho. Meu tio Fernando. Meu tio Rubens. Meu tio Domingos. Meu tio Marcelo.